Não são duas, é uma só. Cura da dor. Cura da dor. Onde é que tá a dor? Quando a pessoa chega com dor no pé, a dor tá no pé. E você tem a ferramenta pra aliviar a dor do pé. E olhar junto com isso que a pessoa manifestou no pé. É terapêutico. A terapia alivia a dor. Você só tem uma ferramenta a mais pra aliviar a dor. Isso não faz com que você esteja fazendo duas coisas diferentes. É isso que eu... Você só não está nichando. Mas você tá fazendo terapia. Tá aliviando a dor. Isso. Então você coloca aqui pra mim. Fome de entender a minha dualidade. Então, que dualidade é essa que você já identificou e que você não consegue compreender? Assim. Porque eu gosto de fazer mais que uma coisa. Eu gosto de ter mais que uma profissão. E eu fiz o meu mapa astral onde ele disse que eu não poderia. Que eu deveria focar só em uma coisa. Isso me deixou muito triste porque eu sou podóloga, mas depois que eu descobri o espaço humanidade, que eu fiz, porque eu sou do do 11, do anos 11, depois que eu fiz, eu me descobri realmente. Porque eu não tinha sentido na minha vida. E depois que eu fiz o curso, eu ganhei sentido. E quis ajudar mais as pessoas, sabe? Porque todo mundo sempre dizia que eu tinha, que eu tava na profissão errada. que eu falava coisas pras pessoas que ajudavam elas e que eu tava na profissão errada. Eu não sentia isso, mas depois que eu fiz o humano, eu me encontrei, além de ter certeza que eu posso ajudar outras pessoas, eu me encontrei. Entende? Porque eu não via sentido na minha vida. E ele simplesmente me cortou. E parece que agora eu tô estagnada. Sabe? Eu montei um consultório de podologia, eu já faço atendimento com as minhas irmãs, mas não entra mais nada, não flui. Entende? Então, antes estava fluindo? Antes a vida fluía, mas ela era insignificante. Entende? Não tinha esses objetivos, assim. Tá. Deixa eu só entender uma coisa. O que é que não tá fluindo? Eu entendi. Que, eu só quero ter um adendo, uma coisa bem importante pra gente ver quanta responsabilidade a gente tem que ter quando a gente afirma uma coisa na vida da outra pessoa. Né? Com essas certezas absolutas que ao invés de gerar alívio gera mais dor. Né? E qual é a intenção da gente ser um terapeuta? A gente precisa ajudar nesse processo, né? E não travar mais esse processo. Eu não tô dizendo que o que ele tá falando tá errado. Pode ser que a maneira como foi dito ele não conseguiu te ajudar a encaixar. Vamos tentar. E eu quero, é isso que a gente vai tentar entender e orientar aqui pra destravar esse processo que foi gerado em você, que você mesmo acabou gerando com o que o outro te falou, com o que a outra pessoa te disse. Então, vamos lá. Quando você fala, eu já atendia, eu era podóloga e eu fazia o meu trabalho e eu atendia sendo podóloga e aí eu comecei a trabalhar com energia, a entender esse processo e gostei muito disso. Então, quando você falou que começou a atender e que você, na verdade, quando você falou que você atendia os seus clientes e você falava, conversava um monte de coisa, na verdade, as pessoas até comentavam com você que você fazia mais do que só ser podóloga. Você acabava tratando outras coisas, ajudando. Então, as pessoas já reconheciam em você algo terapêutico, certo? O que eu não estou conseguindo compreender é onde é que está tratar o pé. Uma pessoa tem um problema no pé lá. Por exemplo, uma unha machucada que ela não está conseguindo tratar sozinha. Algum processo que procura um profissional mais especializado para ajudar naquela dor, certo? Seja a dor estética, seja a dor de própria uma unha específica, que está machucando. Ou é uma dor que está feia e eu quero deixar bonito, uma dor estética, ou porque tem um problema que me dói e eu quero resolver uma dor física, certo? Então, o trabalho da podóloga é ajudar numa dor. Isso. Isso é terapêutico? De certa forma, também. Eu vejo, assim, como é uma terapia, porque como eu gosto dessas coisas, e eu penso também na leitura corporal, e eu entendo que quando tu tem um problema no teu corpo, é o teu espírito falando contigo, então, e quando tu se move para ir curar tua unha, porque tem pessoas que passam dois anos com inflamada, dois anos, sabe? Então, quando tu se move para buscar um especialista, tu está, de certa forma, fazendo um trabalho terapêutico. Sim. Aí você aprendeu uma outra parte da terapia que pode ser uma ferramenta a mais para ajudar pessoas que têm dor tanto com o processo do pé como outras dores, certo? Onde está a dualidade? Ele disse que eu tenho que estar focada apenas em uma coisa, que essa dualidade e de buscar mais coisas, de buscar mais coisas, de buscar outras coisas, ele disse que não está certo, que assim eu não vou conseguir, que eu tenho que ter foco em apenas uma coisa. e ele me falou assim, taxativo, foi um, e foi assim, eu não consegui dormir à noite, eu pensei, meu Deus, sabe quando acaba assim com os teus sonhos? E daí tu fica, não que tu acredite, porque tu, eu vejo muito tu falar que a gente pode sim fazer mais que uma coisa, tipo, de ler um livro e deixar pela metade, depois, isso é uma, de certa forma, uma dualidade, tu pegou aquilo até onde tu precisava, não precisou mais, não usa mais, mas acabou comigo, sabe, parece que aquilo mexeu no meu íntimo, assim, ó, de, então eu não vou fazer bem nenhuma das duas coisas, eu não vou progredir, não vou prosperar financeiramente e nem espiritualmente em nenhuma das duas coisas, foi isso que ele disse, ou eu faço uma coisa... não estou desconsiderando, porque eu não vi o seu mapa, e pode ser que lá ele tenha visto alguma coisa que tenha sido uma orientação... Ele disse que eu tenho ascendente em gêmeos, então isso faz com que eu pergunto, assim que eu tenha essa dualidade, eu sou de leão. Mas o melhor dos gêmeos é a dualidade, ele é geminiano, ele transita em todos os ambientes, ele tem que tomar cuidado para não se perder, mas esse é o melhor dos gêmeos. Ai, coisa boa te ouvir. Olha, prestem atenção, gêmeos é de ar. O que que o ar faz? Ele toma conta. Nem vai, tudo buraco, tá tudo fechado, entra lá no buraquinho o ar. Entra. É metida, é assim que a gente se sente. Metida, sabe, tu te mete em tudo. É metida mesmo, mas não é metida de nariz em pé, é metida porque se mete, porque o ar. Isso. E as pessoas de gêmeos, elas tendem a ser aquelas pessoas que transitam, entram, as pessoas que entram na sua casa e de repente já estão abrindo a porta da geladeira, porque elas são naturalmente mais arrogantes. O que que é o arrogante? É o arrogado. Ele entra, o arrogante não tem nada com esse arrogante metido, metido no sentido de nariz em pé é uma coisa, metido no sentido de se meter é outra, se meter, não na vida dos outros, mas é da natureza do ar. Tem que tomar cuidado porque o terra não gosta dessa, porque ele tem uma outra natureza. Então, o que eu quero dizer, o ar, ele é naturalmente, ele invade os ambientes. Ele tem que tomar cuidado e eu sou de leão e tenho ascendente em gêmeos. Não vou fazer o seu mapa. Esse não é o meu objetivo aqui. Ok? Não vou fazer o seu mapa. O leão é fogo e o seu ascendente é ar. Ar com fogo. Gente, explosão. Nitroglicerina. Explode. É isso. E um monte. Então, não tem nada nem certo nem errado. E eu não estou questionando o mapa que ele fez porque eu não estou analisando, eu não vi esse mapa. Pode ser que ele tenha encontrado aspectos aqui interessantes que precisem ser trabalhados. A questão é a seguinte, aonde é que você está vendo polaridade nos seus trabalhos? Eu não enxergo essa polaridade que você está vendo. também não. Os dois são pequenas. Então, você não está com foco em coisas diferentes. Você só está se especializando cada vez mais no processo terapêutico. É aí que eu não estou entendendo a polaridade. Entendi. Onde é que está a polaridade? é, foi o que ele disse que eu deveria a dualidade é, que eu deveria focar só em uma profissão. E eu disse, não, mas eu gosto eu gosto da terapia, agora eu me descobri terapeuta, eu gosto, eu gostaria de levar as duas. Presta atenção. Não são duas, é uma só. É, cura da dor. Cura da dor. Onde é que está a dor? Quando a pessoa chega com dor no pé, a dor está no pé. E você tem a ferramenta para aliviar a dor do pé. E olhar junto com isso que a pessoa manifestou no pé um desequilíbrio metafísico, onde está o problema do pé, por que não anda, por que anda, por que... É terapêutico. A terapia é aliviador. Você só tem uma ferramenta a mais para aliviar a dor. Eu não tenho a ferramenta pé. Você não faz com que você esteja fazendo duas coisas diferentes. É isso que eu... Você só não está nichando. Mas você está fazendo terapia, está aliviando a dor. Entendi. Eu não enxergo essa dualidade toda. Se você falasse, olha, eu quero ser terapeuta e ser vamos pensar uma coisa muito diferente assim, uma coisa cara. E sou também sei lá. Todos acabam virando um pouco de terapia, mas vamos pensar que você eu quero ser terapeuta e política. Pode ser. Aí, de repente, eu até vejo essa verdade. Não necessariamente. Tem muita gente política que vai tendo consciência do próprio processo. Mas vamos pensar que fosse tão diferente. Mas no que você está falando é aliviar a dor. A única diferença é que você tem uma ferramenta. O terapeuta que faz reflexologia e mexe no pé é terapeuta holístico e uma pessoa que tem uma ferramentinha para fazer a podologia não é. Aí é que eu não estou enxergando a dualidade. eu não vejo. Sim. Você é uma pessoa que tem mais uma ferramenta para ajudar na dor. É só isso. E ainda que você pode olhar para todo o processo do pé, olhando dentro do processo da metafísica da saúde, olhando dentro qual é a função do pé, né? Porque você enxergou dois onde eu só enxergo um. Agora, eu não sei que aspectos ele falou e aí eu não estou falando que o que ele fez está certo ou errado e às vezes ele falou uma coisa e você entendeu outra no sentido de ver como dual, tá? Ou ele também não conseguiu ter a amplitude de perceber que os dois não são dual. Ou ele está fazendo coach com você, meta, foco, objetivo, larga tudo o resto, quem quiser tirar você do seu caminho, passa régua, passa foice, arranca da sua vida, não sei. Porque está, a mentalidade, não tem nada de errado com o coach, tá? Não tem nada de errado com o coach quando ele é bem administrado para ajudar a gente a chegar a um objetivo bem comum que já está na nossa cabeça certo, eu já sei o que eu quero e eu não estou conseguindo me planejar, vou procurar uma pessoa para me ajudar nesse planejamento daquilo que eu já sei que quero. Ok? São coisas completamente diferentes, terapia e coach, entende o que eu estou falando? Então, não estou considerando, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sim. Agora, e também que ele pode estar certo na leitura que ele fez de que tem que ter essa dentro do seu mapa, é importante que você siga sempre, para você não se perder por conta de toda a estrutura astrológica. mas o que eu estou querendo dizer é, um dos dois não conseguiu polaridade, dualidade, onde eu, Andresa, não vejo. É a mesma coisa. Você só tem que eu não via porque... Eu não via até então, também, porque muitas, muitas vezes, eu fui pedicure, manicure, durante muitos anos, né, antes da podologia. e mesmo na podologia, as pessoas sentam na cadeira da gente e é um momento de relax dela, mesmo ela tendo aquela dor, né, a gente vai conversando e sempre se torna um momento terapêutico para a pessoa que está ali. Entendi. É isso? Eu não via isso. E, assim, eu tenho fome de entender a minha dualidade. Entendeu? É. Não tem dualidade nisso que você está trazendo. Eu não vejo essa dualidade. Eu não sei você. Então, aí eu preciso encontrar uma coisa só. Uma coisa só é a cura da dor. Essa é uma coisa só. Então, ele tem razão no que ele disse. Foca na cura da dor. Olha, a pessoa vai chegar e vai te falar qual é a dor. quando eu chego aqui, o que eu falo? Você tem fome de quê? Cada um tem fome de uma coisa. Concorda que é a própria cura da dor? Sim. Do quê? Da dor dela. A seu cliente vai chegar com dor hoje, um com dor na alma. Amanhã, outro com dor no pé. É a dor de cada um. É a fome de cada um. Mas o objetivo é o mesmo. Aliviar a dor. Entendeu? Não está dual. Entendi. na sua cabeça. Entendi. Entendi. Mas você não tem essa que tinha dualidade? Sim. como é que ele está errado? É isso que eu quero dizer. É que você precisa entender que são ferramentas... Ó. Compreendendo? Aí, você me pergunta. Fome de entender a minha dualidade. Entendeu? A sua dualidade? Entendi. Entendi. Não tem... A sua dualidade não é uma dualidade. Entendi. Muito obrigada. Entendeu? Ai, que bom. Ai, meu sonho era falar contigo. Parabéns, linda. Que Deus continue te iluminando soando pra nós. A nós. A nós todos. Que bom. Que bom. Beijo, né? Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. E aí, vocês... Tchau. 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 Obrigado.